Pessoal, você vai ver agora como funcionam os testes rápidos que detectam a Covid-19. Eles podem mostrar o coronavírus mesmo sem sintomas. Põe no ar. Dois testes são feitos em laboratórios para detectar o coronavírus. O RT-PCR só pode ser realizado com indicação médica e vai detectar a carga viral no paciente. Teste normalmente realizado logo nos primeiros dias dos sintomas da doença. A outra opção é o teste sorológico, chamado de teste rápido, que só tem resultado preciso se for realizado duas semanas depois da infecção. Ele é capaz de detectar a quantidade de anticorpos do vírus na pessoa. A execução de um não significa que a gente não vai precisar de outro. Por exemplo, você pode ter um paciente que teve um RT-PCR positivo e que não virou o anticorpo, ou que vai demorar esses 14 dias e que você vai querer saber se ele virou o anticorpo lá na frente. E você pode ter pacientes que não tiveram a oportunidade de fazer o RT-PCR no quadro agudo e que você vai fazer o anticorpo e falar, olha, você teve o contato com o coronavírus lá atrás, então, porque seus anticorpos estão presentes. Os dois testes só são produzidos em fase adiantada de infecção. Só é possível saber se a pessoa tem ou teve coronavírus se ela tiver uma quantidade expressiva de anticorpos no sangue. Os resultados dos testes realizados aqui estão sendo entregues em até 24 horas. A gente está fazendo o teste rápido há mais ou menos 10 dias e a gente fez mais de 1.700 testes rápidos já, o teste sorológico já, e acho que o interessante disso é que a gente teve em torno de 13% das pessoas com IgG positivo, né? Quer dizer, pessoas que já tiveram contato com o corona. Claro que isso é uma amostra pequena para a gente pensar em termos da cidade inteira, mas mostrando para a gente que a gente já tem uma quantidade de gente razoável que teve contato com o corona e alguns deles sem nenhum tipo de sinal ou sintoma, né? As positividades do RT-PCR têm variado de semana a semana. Em março a gente teve em torno de 9% dos RT-PCRs positivos e à medida que o isolamento foi caminhando, a quantidade de novas infecções pelo corona foi caindo. Na última semana a gente teve 1,5% só de positividade de todos os exames de RT-PCRs que foram feitos aqui, né? Com certeza isso é reflexo do isolamento que a gente está fazendo.